Gente, eu estou aqui com a banda Maneva, rapazes aqui que estão lançando o novo EP, o Cabeça de Folha, que vem com uma novidade, que não é só apenas as músicas, mas ele é uma animação que vem em uma espécie de série, cada um vem com um episódio, como que é? Cara, acho que é um fato imédito, antes de uma banda nacional ter feito isso, uma banda brasileira, uma série de animação, e a série de animação, ela conta com seis canções, e cada canção, ela é um episódio do Cabeça de Folha, então, na real, a trilha sonora, ela é a que conta a história do que a gente está vendo, então isso foi bem bacana, foi uma construção diferente, porque o roteiro, a história do Cabeça de Folha apareceu antes das canções, e a gente começou a escrever as canções justamente para contar a história do que estava se passando, se passando no enredo, se passando na história, e para a gente foi bem diferente, foi bem legal, e estar colhendo frutos de uma coisa tão diferente, e tão fora da caixinha, para a gente é muito prazeroso, tem um significado muito grande. Tá, e agora uma questão aqui, eu percebi que o Cabeça de Folha, ele é alguém real, eu fiquei com essa curiosidade, ele é inspirado em alguém, ou não? Ele é só um personagem para poder mostrar todas as canções que vocês criam? Sim, na real, eu acho que é a história de todos nós, não só da gente, como de vocês, de quem está assistindo, eu acho que é a história que conta justamente o quanto que é, o quanto que custa as nossas escolhas, eu acho o quanto que a gente tem que evoluir, o quanto que a gente tem que aprender, entender que as situações, elas são coisas que são passageiras, independente se ela está muito boa, se ela está muito ruim, se ela está média, a gente tem que sempre tirar o melhor de cada situação, de cada aprendizado, e o Cabeça de Folha nada mais é que uma representação gráfica dos nossos sentimentos, né? Então ele passa por diversas mazelas aí, passa por descobertas felizes, passa por momentos não tão bons, e no final ele entende, ele tem a redenção, que ele sabe que tudo aquilo foi necessário para ele ser quem ele é, foi o que moldou o que ele se tornou, e para a gente é muito legal a gente poder contar uma história que é basicamente a de todos nós, as mazelas da evolução, a gente nasce, a gente erra, a gente aprende, e nada a gente nada mais é que Cabecinhas de Folhinhas também. E Thales, você que escreveu o roteiro, Cabeça de Folha, e como que foi pra você, você já tinha escrito algum roteiro alguma vez na sua vida? Não, já tinha, já tinha escrito um roteiro, provavelmente acho que na quinta série do primário, que a gente tinha que fazer uma peça, e foi bem legal também, a gente foi até premiado na escola, que foi legal, e uma caixa de lápis de cor, não tinha colapso, né? Prêmio, hein? E cara, e foi bem legal, assim, acho que foi a segunda vez que eu tive experiência com essa parada do roteiro, de estar dirigindo uma parada assim mais cênica, e pra mim foi bem gratificante, assim, poder me conhecer num processo completamente diferente do que é o que eu estou acostumado a fazer, que é só compor e tal, e a gente aliar as composições a um modelo prático, que é o Cabeça de Folha, foi bem diferente, foi bem legal, e eu fiquei muito feliz, assim, com o resultado, e de como o Cabeça de Folha ganhou vida, assim, ele se tornou durante o processo, ou Cabeça de Folha mesmo, ele escolheu as músicas que ele queria, ele escolheu os processos, as cores que combinavam com ele no trabalho, e foi muito legal ver ele tomar vida e ter essas escolhas praticamente. E você gostou da ideia de fazer roteiro? Você pretende se aventurar novamente em alguma coisa? Ah, cara, provavelmente a gente vai ter uma temporada, uma segunda temporada no Cabeça de Folha, acho que várias perguntas ficam sem resposta nesse filme, e a gente vai querer contar essas histórias aí, e como tudo na vida, eu vou querer agora participar, acho que agregar mais a galera nesse ponto do roteiro, pra gente ter ideias boas juntos, assim, porque a gente sabe que ninguém é feliz sozinho, nem o Cabeça de Folha que pegou lá. Sim, e vai rolar DVD? Vocês fizeram o acústico na Caba do Largo? Sim, é, o Cabeça de Folha, ele é o início das comemorações de 15 anos, e 15 anos a gente sabe que é um número incrível pra uma banda, né, um número incrível, 15 anos de carreira, 15 anos de convivência, 15 anos de história, e a gente vai gravar um DVD também itinerante, comemorando esses 15 anos pelo Brasil, a gente vai passar por algumas capitais, e a gente vai lançando isso de acordo com o que foi gravado aí. E tem televisão pra começar? Começa agora, dia 25 de março, a gente abriu, 25 de abril, a gente começa no NIMED Hall em São Paulo, e depois a gente passa por BH Rio de Janeiro e Brasília, por enquanto, e temos outras datas que a gente vai lançando conforme for acertado. Tá, eu vi que a canção Nós do Bom Fim também, vocês contaram com a participação especial do Vitor Klee, e como que foi que surgiu a ideia de ter o Vitor como convidado da música? Ah, o Klee é um cara excepcional, é um cara que faz música do coração também, e tá mudando um pouco esse monopólio de outros estilos, e abre caminho pra gente também colocar as nossas ideias, fazer a música mesmo pra arte mesmo, acho que pensando na arte, pensando num todo, não só pensando em resultados. E ter o Klee com essa mesma sintonia pra gente, com essa mesma vibe, pra gente é incrível, ele é nosso amigo também, e ali ia ser o fato que ele é um grande compositor, é um grande cantor, ele só veio a somar muito no Cabeça de Folha, assim. E ainda nessa série de parceria, eu queria saber de vocês, que hoje em dia a gente vê muitas parcerias de bandas, com artistas de diversos gêneros diferentes, eu queria saber se tem algum artista que vocês curtem muito, assim, de um outro gênero que vocês gostariam, achariam que ficaria um som legal, uma maneira com eles? Pô, tem diversos, acho que o Zeca Pagodinha seria realmente diferente, a gente gravou uma homenagem pra ele, dos 60 anos dele. Não confunda homenagem com homenagem. E seria bem bacana ter ele cantando com a gente uma canção. É, o Zeca, o Zé Ramalho, o Nilton Nascimento, é, pô, uma galera, né, se ficar falando aqui, a gente vai ficar falando por horas aqui, e a gente quer trazer algumas participações, a gente vai comemorar esse DVD nos 15 anos aí, com muita boa música, é, com, porra, com muita alegria mesmo, acho que é tipo a festa de debutante do Baneiro, saca? Então a gente quer contar com participações que possam agregar esse peso de ter 15 anos de carreira, de ter 15 anos de história, e a gente vai atrás de todas essas participações maravilhosas aí, se Deus quiser. Então vamos promover aí, Zeca, o Zé Ramalho, o Nilton Nascimento, ó, já é um convite praticamente, sabe, né, olha quanta gente. Jota Quest, ele é muito bacana, hein. Gente, agora a gente vai pra pergunta game com o Maneva, que eles estão comemorando 15 anos, como eles mesmos falaram, estão debutando, né, e 15 anos não é pra qualquer um. E eu queria saber de vocês, agora, nesses 15 anos, o que mais marcou pra vocês. Eu vou falar algumas palavras, e eu quero que vocês me respondam essas palavras, de acordo com a trajetória de vocês. Tá bom. Eu queria saber uma música que marcou esses 15 anos, uma em especial. Eu não quis. Pros três? Pode ser, eu achei isso. Duas e dois pais. Eu pensei que era uma competição, sei lá. É, eu ia ganhar. Eu ia ganhar. Daquele jeito. Não, pode todo mundo responder. Um show, teve um show em especial que marcou? Então é difícil falar. A primeira virada cultural que a gente tocou. Não sei, tem muita coisa aí. Tem muito show, já não lembro. Ah, gravação, dois anos, né? Gravação em DVD. Exatamente. Os Pásco das Américas. Roubou, minha ideia. Vamos ficar com uma gravação do acústico, então. A virada cultural que você falou foi há dois anos, eu falei. Não, fazia uns seis, sete. Dois anos, vocês cantaram de novo. É, sim. Ah, bacana. E um prêmio que vocês ganharam que marcou muito? Placa de um milhão do YouTube. O disco de ouro. O homem que você só pode escolher esses dois agora. É um artista de reggae do Poco MP3. É, lembrou. E agora, para fechar, um momento em especial, no geral, o momento que mais marcou a carreira da banda. O lançamento do Cabeça de Folha. Top. A formação da banda. Ui, errou o Google de novo. Não dá para ficar em terceiro. Você nem estava lá. O dia que... Então, é verdade. O dia que eu entrei na banda. Eu fui escolhido. Gente, é isso. Obrigado. Eu queria saber agora, só para fechar, se dá para rolar uma palinha de alguma música para a gente. Não. Não fizeram. Eu tentei, hein. Gente, muito obrigado. 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 Obrigado.